Olha eu aqui, vamos lá pessoal, vamos resolver mais exercícios, vamos estudar mais, vamos focar mesmo no objetivo, tá? Vamos valorizar o trabalho dos nossos professores que estão aí dando o máximo de sim para levar para você o nosso conhecimento, a nossa luta, expor para vocês algumas informações, beleza? Professor Janifran aqui com vocês, nós vamos trabalhar a aula de número 11, dando a sequência das gravações bacaninha, módulo 3, operações com números irracionais, tá? Eu comecei com vocês falando sobre isso na live de segunda-feira dessa mesma semana que nós estamos atualmente, porém eu senti que lá nós tivemos alguns probleminhas de conexão, a aula chegou um pouco travada até vocês, coloquei isso disponível para vocês também lá no Maestro, né? Como aula lá gravada para vocês, vocês podem dar uma olhada que está lá disponível, coloquei no dia seguinte, e aí vocês podem acompanhar por lá e aqui por a aula que eu vou expor para vocês aqui agora. Talvez ela fique um pouquinho longa, tá? Porque eu vou falar muita coisa aqui hoje, e aí na dúvida você dá pausa no vídeo, ou então volta e revê o que está sendo trabalhado. Mas preste bastante atenção que eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar tranquilamente, tá? Então vamos nessa para não ficar mais longo ainda, beleza? Vou ficar para esse lado de cá, que é para a gente, para você enxergue tudo o que está ali, beleza? Nós vamos trabalhar com operações com números racionais, porque os números que nós estamos desenvolvendo são números que não têm raízes exatas, são números com raiz enésima, com raiz acima de raiz quadrada, raiz cúbica, tá? No caso nós temos raiz quinta ali, e nós temos algumas propriedades que eu vou colocar para vocês aqui agora. Nós temos, por exemplo, a primeira propriedade que eu vou comentar com vocês é a propriedade da multiplicação. Isso resolve tanto para a multiplicação quanto para a divisão, só que eu não vou colocar um exemplo para a divisão, porque é a mesma coisa, só vai mudar aqui dentro do radicando, você vai dividir, e aqui nós vamos multiplicar, mas o procedimento lá com os índices é o mesmo. A primeira é simples, que você já entendeu lá, então, na live, né? Propriedade é da multiplicação de mesmo índice, nós temos índices iguais aqui, ó, n e n, nós temos com índices iguais. Nesse caso, a única coisa que você vai fazer é repetir o radical com esse índice. Você tem que lembrar também, pessoal, esse n de cima é o índice, o símbolozinho, a casinha, ou a letra V, que muita gente chama de letra V aí, mas não é, é o símbolo do radical, ele é o símbolo radical. E dentro é o y, esse y, nesse caso aqui, é o radicando, tá bom? Não vamos chamar esse assunto, por obsequio, vamos chamar esse assunto aqui, pelo amor de Deus, de raiz quadrada. Nós não estamos trabalhando raiz quadrada, raiz quadrada é quando o índice é 2, aqui é racionalização, é operações com números irracionais, tá bom? Então, nós vamos usar as propriedades. O que você vai fazer? Você vai repetir o radical, tá bom? E colocar o mesmo índice aqui. E dentro dos radicando, o radicando do primeiro é o x, do segundo é o y, então você vai colocar aqui, ó, x vezes y. Por exemplo, aqui nós temos a quinta raiz de 64 vezes a quinta raiz de 62. Eu vou pegar esse 64 e vou colocar ele na base 2, só para ficar bonitinho, tá? Vou começar aqui de cima aqui, para a gente entender. Então, vou colocar 5 raiz de 64. 64, pessoal, é 5 elevado, aliás, desculpa, é 2 elevado à sexta potência. É só você conferir nos dedos, 2 é 2 elevado a 1, então 2, 4, 8, 16, 32, 64. Vai dobrando-se os valores. Então, 64 é 2 elevado à sexta, tá bom? E esse 5 raiz de 2 permanece normal. O que você vai fazer aqui agora? Desenhar o único radical e vai colocar o seguinte. 5ª raiz de 2 elevado à sexta, vezes 2. E isso fica, então, a 5ª raiz de 6 mais 1. Você soma quando você multiplica, né? Multiplica a mesma base e soma os expoentes. Então, fica 2 elevado à sétima, beleza? Resolvendo o primeiro exemplo, a primeira propriedade aplicada com sucesso. Se fosse divisão, professor, a única mudança era que você subtraria, faria a subtração dos expoentes, tá bom? Fazia a subtração, fazia 6 menos 1, no caso, ficaria 5, tá? E agora nós temos quando o índice é diferente. Quando o índice é diferente, a situação muda um pouquinho, tá? Só um pouquinho. O que você vai fazer? Você vai multiplicar o número lá fora e outro número aqui dentro para tornar os dois radicais com os mesmos índices, tá? Com os mesmos índices. O radicando pode ficar diferente, não tem problema. Mas que ele fique com os mesmos índices, que é para você poder efetuar a multiplicação de fato. Tranquilo? Olha aqui, ó. Raiz quadrada de 3 quartos vezes raiz pública de 1 terço. Então, vai ficar o seguinte, ó. Você vai multiplicar... Com licença, eu vou passar para cá. Não importa se você não vai me ver ou não, não tem problema. Você vai multiplicar isso aqui, ó. Você vai multiplicar isso aqui. Você vai multiplicar aqui, né? Lembrando que quando não aparece é 2. E esse 2 aqui, você vai multiplicar ele aqui, ó. Então, como é que vai ficar isso aqui, tá? Presta atenção. Vai ficar assim, ó. 3 vezes 2. Vou botar 2... É, 3 vezes 2. E raiz, então, de 3 quartos. E dentro da raiz, eu vou colocar esse 3 de outra cor aqui, só para você ver para onde é que ele vai, ó. Esse 3 que você botou aqui fora, ele tem que vir para cá, ó. Tem que ficar lá dentro. Beleza? Vamos para o próximo. Vezes... E aí, o outro, você vai colocar aqui, ó. Raiz cúbica. Então, vai o 2 que estava aqui. Passa para lá multiplicando. E fica 2 vezes 3, tá? E esse 3... Esse 2 é o que vai para lá, né? Então, vou colocar ele aqui. Colocar cores... Combinando, tá? Vou colocar o 2 de azul e vou colocar o 3 aqui de encarnado, que é para você ver. Que esse 3 é esse mesmo aqui e esse 2 é esse mesmo aqui. E aí, você vai desenhar o símbolo radical e dentro vai colocar 1 terço, tá? 1 terço. E aí, esse 1 terço, ele vai ser levado a um expoente. Qual expoente? O 2 que não estava antes, tá vendo? Não estava antes. Então, você multiplicou ele lá. Então, o 2 nem que vem para cá. Deixa eu pegar emprestado aqui um espaço e depois eu devolvo. Olha aí, ó. Fica assim. E agora, você tem produto de mesmo índice. Por quê? 3 vezes 2 é 6. Então, vai ficar 6... Vai ficar 6 raiz de 3 quarto elevado ao cubo vezes... Aí, eu vou colocar o mesmo índice aqui, ó. Vou colocar lá todo mundo. Aqui também ficou 3 vezes 2, 6. 3 vezes a raiz de 1 terço elevado ao quadrado, tá bom? E aí, você pode deixar por aqui. Não precisa mais movimentar isso aqui, não, tá bom? Pode deixar aqui, porque a única coisa que você faria para diminuir seria levar esses expoentes, tá bom? Mas aí, como são bases diferentes, deixa como está. O objetivo mesmo é só torná-lo com o mesmo índice e depois multiplicar os dois radicando. A divisão, a única coisa que mudaria era que aqui no lugar do V existia um sinal de divisão. E se fosse mesma base, você repetiria a base e subtrairia os expoentes, como você faria aqui com os mesmos índices, tá bom? Então, duas propriedades aí fixas no Chico Tec. Se perdeu no meio do caminho, volta e revê tudo o que foi falado novamente, que aí você consegue acompanhar, tá? E sempre procura assistir aula com material na mão, material de apoio. Você faz as anotações direitinho, tá bom? E aí, olha o seguinte, lá na outra propriedade está escrito o seguinte, ó. Posso dividir o índice e posso dividir o radicando pelo mesmo valor e simplificar esses valores, tá? Posso simplificar eles e eu não altero a minha igualdade, continuo com o mesmo valor na raiz. Então, eu tenho aqui, então, a décima quinta raiz de 11 elevado à sexta vezes 2 elevado à 9. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou separar primeiro para você ver. Da mesma forma que eu posso transformar um produto em um único radical, eu posso pegar o único radical e dividir em dois produtos, dois fatores. Então, aqui vai ficar 11 elevado à sexta vezes a décima quinta raiz de 2 elevado à 9, tá bom? Observe que o 15 e o 6, o 15 é divisível por 3. O 6 também é divisível por 3. O 15 é divisível por 3. O 9 também é divisível por 3. Então, eu posso dividir de forma direta, tranquilamente. Professor, eu posso fazer direto aqui? Pode, você é um garoto e uma garota esperta, divide. Se der para multiplicar, já multiplica também. Se não é multiplicar, o objetivo não é multiplicar, não é tirar a raiz. É só simplificar mesmo. Décima quinta, então. Décima quinta, não. 15 dividido por 3 dá 5. Dentro, 6 dividido por 3 dá 2. Vezes. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. E agora você volta para o mesmo radicando, tá? Para o mesmo radicando que fica, então, 11 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Quer resolver? Resolve. Você é livre. Você pode fazer 121 vezes 8, tá? Fica até o critério. E ainda pode verificar se há raiz. Não tem raiz, não vai ter raiz exata, mas você pode tentar e se você quiser. E se você quiser fazer direto daqui, tipo lá direto para espaço, você pode. Observe que está multiplicando, só faz se estiver multiplicando ou dividindo, tá bom? Multiplicando ou dividindo. Se estiver somando ou subtraindo, isso não pode ser aplicado, porque vai ficar errado. Tranquilo? Então, olha só. Aqui eu posso dividir por 3. Aqui eu posso dividir por 3. Aqui eu posso dividir por 3. Se você quiser ir de forma direta, tá bom? Aqui é de forma direta. Então, 15 dividido por 3 dá 5, 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3. E aí fica de forma aqui, isso aqui é de forma direta, sem o passo a passo, tá bom? Para você entender que de fato isso funciona, isso é verdade, por isso eu fiz o passo a passo. Tá bom? Vamos para frente aqui. Potência de radicais. É o radical, na base vai ter o radical elevado a um expoente, tá bom? E aqui você vai entender por que a gente elimina o índice quando está igual o expoente dentro do radicando e tira somente o radicando sem os expoentes nenhum. Olha só. Aqui nós temos essa raiz, a enésima raiz de x elevada a um expoente de p, tudo isso é elevado a quê? A raiz elevada a um expoente, ou seja, a potência de radicais. O que você vai fazer? Esse cara, ele vem para cá, multiplicando, aí fica assim, a enésima raiz de x elevada a p vezes aqui. Exemplo, exemplo, numérico, numérico, numérico é mais fácil. Observe que aqui fora tem um meio, tudo isso elevado ao expoente 4. O que você vai fazer com isso? Você vai pegar esse um meio e elevar a 4 também. Não pode deixar ele de fora, ele está elevado ao expoente 4, então você coloca ele assim, separadinho. E o que vai acontecer aqui agora? Você vai fazer raiz cúbica de 2. Esse 4 passa para debaixo, multiplicando com o expoente que estava aqui. Como o expoente que não aparece é 1, fica 4 vezes 1. E 4 vezes 1 é 4. Não é isso? E aí, simplificando melhor, eu vou resolver isso aqui. 1 elevado a 4 dá 1, 2 elevado a 4 dá 16, e aí você vai passar aqui, opa, raiz cúbica de 2 elevado a 4, tá? 2 elevado a 4. Dá para simplificar esse 2 elevado a 4? Sim, é possível. Como é que faz simplificação 2 elevado a 4? Vou colocar de caneta verde para você. Vou trazer para cá, fica assim, para ver se não fica muito misturado, vou colocar assim. Esse 1 elevado a 6, 1 elevado a 16, aliás, 1 dezesseis avos. Esse 2 elevado a 4, pessoal, lembre-se do seguinte, esse 2 elevado a 4 é o mesmo, já que aqui é índice 3. É 2 elevado a 3 vezes 2. Se eu vou ficar dentro desse radical, 2 elevado ao cubo, fica assim, ó. 2 elevado ao cubo vezes 2, esse cara tem os mesmos expoentes. Então, ele sai, fica assim, ó. 1 sobre 16 vezes 2, vezes raiz cúbica de 2, tá bom? E aí, você divide aqui, ó. Divide aqui, o 2 elevado ao cubo, fica então 1 oitavo raiz cúbica de 2, tá bom? Fica 1 oitavo raiz cúbica de 2. E aí, fecha aqui. Eu não vou escrever mais porque o espaço acabou aqui diminuindo, beleza? Então, vamos deixar... Eu vou colocar, gente, eu não gosto de deixar incompleto. Eu vou roubar um espaço aqui. Esse aqui eu não vou devolver, não. Então, fica 2 e 16, dá para simplificar. Então, dá 8, então vai dar 1 oitavo. Vou colocar de caneta azul para fechar aqui. 1 oitavo raiz cúbica de 2, tá bom? Fechou aí? Reveja, volte e analise o passo a passo que foi feito para você relembrar, tá bom? Vamos para frente. Porque se eu ficar repetindo, vai ficar muito longo isso aqui. Próxima, próxima propriedade. Tem só mais um e outro exemplo. Radicais de radicais. É quando você tem dentro do radical um radicando que é outro radical. E dentro desse radical tem outro radicando. Hã? Isso, ó. Um radical, a enésima raiz, a n raiz de, a m raiz de x. Raiz da raiz, tá? Olha aqui, ó. Quarta raiz da raiz cúbica de 3. Não é isso? Então, ó. Quarta raiz da raiz cúbica de 3. Como é que eu resolvi isso, cara? Simplesmente você vai pegar os índices e multiplicar esses índices. Multiplicar esses índices e escrever dentro de um único radical. Exemplo, olha aqui, ó. O que você vai fazer com isso? Você vai pegar esse 4. Bem simples, gente. Olha que dificuldade você teria. 4 vezes 3, raiz cúbica. Quanto é 4 vezes 3? Ah, isso aí eu sei, professor. Então, responda. 12, isso, obrigado. Não sabia quanto era 4 vezes 3. 12. Então, fica a décima segunda raiz de 3. E se você tirar a raiz aqui, a raiz cúbica de 3, qual é a raiz quarta da raiz cúbica de 3? Vai dar o mesmo resultado se você calcular a décima segunda raiz de 3. Basta colocar em uma calculadora científica que você consegue, tá? No celular não sei, a não ser que você baixe em uma calculadora científica e resolve. Então, raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 3. Vai dar um número provavelmente muito pequeno, né? Só não vai dar menor que 1, mas vai dar muito pequeno. E olha só aqui, você vai tirar a raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada. O que você vai fazer? Simples. Você vai colocar, aqui tem o 2 escondidinho, aqui também, aqui também. Que é raiz quadrada, quando não aparece é tchô. Então, o que você vai fazer? 2 vezes 2 vezes 2. Raiz cúbica de 3. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, fica como? 8 raiz de 3. Tá bom? E aí, vamos pegar um exemplo. É um exercício que está no livro de vocês. Eu não vou dizer a página, você procura aí, bacaninha, que tem essa questão. Se eu não me engano, ela é a letra A, que é um exemplo aqui, um exercício para você descobrir o valor de x. É um triângulo retângulo, tá? Esse ângulo mede 90 graus. E nós sabemos, lá nas relações trigonométricas, relações métricas no triângulo retângulo, que o lado oposto ao ângulo é a hipotenusa e os lados adjacentes ao ângulo reto são chamados de catetos. E nós temos a relação seguinte, hipotenusa elevado ao quadrado é igual a soma 2 quadrados dos catetos. Então, raiz cúbica elevado ao quadrado vezes 2 raiz quinta. 2 raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Desenvolvendo x ao quadrado, repete. Esse aqui elevado àquilo, pessoal, preste atenção na ideia do seguinte. Se você tem raiz quadrada elevado ao quadrado, esse cara vem para cá, seguindo essa propriedade aqui. Tá vendo? Entra para dentro multiplicando. E quando você tem o mesmo índice dentro do radicando, o expoente igual ao índice, você elimina esses dois. Ou seja, eles saem. Então, vai ficar aqui dentro, 3 elevado ao quadrado. Então, sai somente o 3, tá? Para você entender melhor essa direta. Sai assim, ó. Eu vou apagar isso aqui, só para você não ficar perdido. Esse 3 vem para dentro. Esse 2 vem para dentro. Fica aqui, ó. Aqui é 9. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Por isso que o resultado lá deu 3. Vou deletar com licença. Peguei o apagador. Opa, já voltei. Tirei aqui. Pronto. Vamos, então, para frente aqui. 2 elevado ao quadrado tem que ser elevado. Dá 4. E 5 elevado, raiz de 5 elevado ao quadrado. É o mesmo esquema. Sai somente o 5. Tá? Aqui é mais, tá, gente? Não é vezes, não. O professor botou aqui, mas é só. É mais. Então, x ao quadrado é igual. 4 vezes 5, 20, mais 3, 23, né? 4 vezes 5, 20, 23. E, então, x é igual à raiz quadrada de 23, tá bom? Como eu não sei se tem unidade aí, fica nisso aí. Beleza, pessoal? Então, fique ligado, fique atento. Estude. Resolva o exercício. Acompanhe pelo livro. Assiste as lives. Participe das lives. Mande as dúvidas para a gente fazer isso. Na próxima segunda, nós teremos live. Então, mande as dúvidas antecipadas. Mande até domingo no meu e-mail, eu no meu WhatsApp, no privado. Então, no grupo mesmo, não importa. De modo que chegue até a mim. Para que quando eu começar a aula, eu já tenha o que falar, já tenha dúvida. E vocês, às vezes, não estão perguntando muito. Um ou dois alunos questionam. Mas vocês têm que perguntar. A live é para isso. É tira dúvida. Tá bom? E aguarde aí que eu vou ter um desafio para vocês. Outro desafiozinho bacana. Eu gostei da ideia. Talvez não valendo um ponto, que daqui a pouco nós temos uma nota só de desafios. Mas eu vou mandar um desafio. Isso para todos. Para todos. Não agora limitando a quantidade, não. Me aguardem. Vai chegar o desafio para vocês responderem. Fiquem com Deus. Até a próxima. E aquele abraço. Fui.